Amém! Amém! Eu só abençoe todo mundo Vamos ver que não tá fedendo óleo, fedendo maionese Mas é pra Jesus, é pra vocês Então vale a pena, amém? Nós vamos fazer um sorteio aqui Vocês, por favor, não reclamem, não murmurem Os freios, gente, mas é de coração, tá bom? Então, eu quero ajudar o meu marido Maria, vem pra o homem Pega uma palma aqui Pega o seu papelzinho Lola, ele pega o papel aqui Cadê os cursos, os treinos? Então, vamos fazer a curso Agora, vamos fazer o final Quem você pegou? Tiago Grande Quem é o Tiago Grande? Vem o Tiago Grande Cadê uma pequenina aqui? Vem aqui, Lucas Lucas e Luan, vêm aqui vocês dois Vocês se pegam pros' óculos Vai, 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 vai É, tá bom, tá bom Vai pra ele, tá bom Vai pra ele, tá lindo Segura aqui Obrigado. Rodrigo. É quem é o que tirou? Juliana. Tá bonito. Cadê a gente? Pera aqui. Tá faltando o clube aí. Tá faltando o clube aí. Tá faltando o clube aí. Ô, Glória. Simone. Ana Paula. Beatriz. Beatriz. Quem é? Beatriz. 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 Ô, Glória a Deus. A chama do nó. Tiago Luiz. Amarim. Amarim! Milete. Peraí. Agora é do seu irmão. Aleluia. Tiago. Quem é Thiago Baixinho? Tem um Thiago Baixinho? Então, pra mim. Amélia. Gente, vocês vão falar. Estou falando Thiago, Thiago, Thiago. Toma aqui, voando. Ó, só um minuto, peraí. Entregou pra Amélia. Você pode entregar pro seu tio. Segura aqui pra mim. Segura aqui. Segura aqui. Segura. Não, beleza. E quem se tirou? Luan. Ô, Luan. Peraí. Toma aqui. Não atrasse, tá? Então tá de vergonha. Irmã Infone. Mariana. Eu não vou achar legal. Segura aqui. Goste de macho, hein? Mariana. 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 Boa noite! Isabel! 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 Irma Letty! Isabel! Isabel! Gap! Goste para! Mateus! É ele o papote é seu. Esse é dele. Isso! Não, o papote é dele. Não, o papote é dele. Irmãos, vocês pensam aqui, o que é maior que eu? Eu não tinha chinelo e salto, é ruim. Tá falando, Jesus. Sabe o que acontece? Me responde. Lá, tá subindo a minha escada. Minha escada é assim. Tá onde eu tô? Tipo... Pensa na mãe que acerta sapato alto. Chinelo! Pega ou pega se você não pula? Aí, outro dia, acertou a parede. Aí, o pastor... Aí, o pastor... Aí, o pastor... Aí, o pastor... Ai, meu Deus, a pintura da parede. Tá vendo, mãe? Aí, ó. Tá vendo? O pai não perguntou nem das minhas pernas se ele acertou. Perguntou da parede. Ele... Não, filho. Pera aí. A parede danificou o que eu sei agora. Você tá bem? Mas pensa... Mas pensa... Tira o chinelo ou me tira o Matheus? Isso aí. Matheus não me disse. Vende aqui em cima da roupa. Adeus! 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 Laura! Uhuuu! Uhuuu! Uhuuu!